As cobras estão espalhadas em todos os lugares. Elas rastejam por quase todos os ambientes e encontro com pessoas são comuns. Mas quem leva a pior na maioria desses encontros? As cobras, é claro. Apesar de milhares de mortes de pessoas serem documentadas todos os anos, as cobras são predadoras de nível médio, o que significa que também são presas. Ao cumprir essa função para animais como corujas, falcões, raposas e guaxinins, elas ajudam a alimentar outros animais e a conectar os elos da cadeia alimentar. Mas os principais problemas das cobras atualmente são os humanos. Principalmente pessoas que trabalham no campo, que as matam todas as vezes que as encontram. As cobras são animais indesejados nas fazendas pelos estragos que podem causar, matando animais, e é por isso que os fazendeiros matam as cobras. No Brasil, em regiões do norte, as grandes cobras como sucuris são as que causam mais problemas quando entram em fazendas, porque elas atacam muitos animais. Também já foram criadas muitas lendas sobre essas cobras. E devido a isso, os fazendeiros as matam por medo. Apesar das pessoas acharem que todas as cobras devem ser mortas, isso não é bem assim. Ter cobras em torno de sua fazenda pode parecer preocupante e assustador, especialmente para seus trabalhadores, familiares ou até mesmo outros animais. Mas acredite, as cobras são benéficas em sua fazenda. Suas dietas de ratos, camundongos e insetos como pulgões, besouros e lesmas as tornam melhores do que qualquer pesticida. Cobras ajudam a manter as espécies invasoras e a superpopulação sob controle. Sem cobras, o número dessas espécies pode ficar fora de controle.